Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, no vídeo de hoje quero apresentar para vocês uma encomenda que eu recebi aqui, um ninho de uma amiga aqui, uma colega youtuber aqui da plataforma YouTube. E nesse mesmo vídeo quero tirar aqui algumas dúvidas, que está surgindo muitas perguntas sobre a questão das temperaturas altas demais. Gente, realmente está muito alta a temperatura, o calor aqui está insuportável aqui em São Paulo, pelo que eu vi nas previsões, vai ser a semana inteira assim, tá? Vai ter dia que vai chegar em 39 graus, pelo que eu vi nas previsões, 35, 38, 39 graus. Tem lugares aí que com certeza já está passando até de 40 graus, né? O que fazer com as nossas suculentas? É um assunto que a gente sempre fala, né? Em questão que a sua suculenta, para que ela venha se desenvolver, para que ela venha ter aquelas rosetas compactas, venha ter cores lindas, é necessário tomar aí de 4 a 6 até 8 horas de sol por dia. Mas com essas temperaturas muito altas, gente, as plantinhas não aguentam. Precisa de uma proteção de um sombite, ou até às vezes mudar o local, aonde não pegue tantas horas aí de sol intenso. Vou passar algumas dicas, vou mostrar para vocês o que eu comecei a fazer aqui, não só aqui no meu cantinho aqui atrás, na minha lavanderia, como lá na minha sacada lá em cima, e eu vou ter que mexer lá no quintal de mãe. Amanhã o rapaz vai mexer para mim, vai tirar o sombrite que eu tenho lá, que ele já está um pouco rasgado, e eu vou colocar um que a minha amiga Cida enviou para mim. E aí eu vou tentar filmar para vocês também, para vocês verem como é que vai ficar, tá? E eu venho trazendo para vocês a questão do sombrite também. Bom, mas antes de eu passar as dicas para vocês, o que vocês podem estar fazendo aí, né, para salvar a sua plantinha de temperaturas tão alta, eu quero mostrar aqui esse meu mimo que eu recebi aqui. Eu fui surpreendida hoje, né, por uma amiga aqui, que tem um canal também aqui na plataforma YouTube, a nossa amiga Arabele, lá do canal Belly Rusa, tá? Arabele, Belly Rusa, é suculentas e artes. Ela tem lá, suculentas lindas. A nossa amiga do canal Belly Rusa, ela também, pessoal, participou lá do nosso projeto Juntos Sempre Somos Mais Fortes. Ela também pediu para escolher uma pessoa, ela enviou as plantinhas. É muito gostoso essa união, né, de Juntos Sempre Somos Mais Fortes. Tá ajudando um ou outro aí, né? Ela participou também, não só por uma pessoa que eu escolhi, mas por outras pessoas que ela também escolheu. E ela também tá aí nessa corrente aí do Juntos Sempre Somos Mais Fortes. E ela me surpreendeu. Falou, Lu, eu tô te mandando uma lembrancinha, tá? Pra você, um mimo, né? Eu espero que você goste. Ela falou, né? Com certeza, né, gente, que eu vou gostar. Então, vamos ver o que que tem aqui. E já, já, a gente vai aí para as dicas, né? De como evitar aí que a sua suculenta, às vezes, tá naquele sol intenso, não chegar a queimar, né, pessoal? Porque é quente demais, gente, não tem plantinha que aguente. Ai, gente, olha isso, olha. Eu acho que eu vou virar assim pra vocês, ó. Pra vocês ficarem olhando pra caixinha, né? Ó. Ai, gente, ai, meu Deus, socorro. Olha isso, gente. Olha o mimo, olha, gente. Olha que gostoso, ó. Ó, olha que legal. The Belly Rusa, que é o canal dela, tá, pessoal? Belly Rusa para Luciana Soares. Minha amiga, você me surpreendeu agora. The Belly Rusa para Luciana Soares. Deixa eu ver aqui. Tentar puxar aqui, que eu gosto de guardar, gente. Olha que legal. Olá, minha querida amiga Luciana Soares. Fiz esse artesanato com muito amor e carinho para você. Uma pessoa que se tornou muito especial pra mim, minha amiga. Ô, minha amiga, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Tô muito feliz também, né, por conhecer pessoas abençoadas aqui nessa plataforma. Ai, gente, ela fez um artesanato. Olha isso. Nossa, que lindo. Gente, como tem gente que faz coisas lindas. Olha isso aqui, gente. Olha que artesanato mais lindo que ela fez. Um cacto. Olha que legal, gente. Que ideia criativa, né? Ela é muito criativa, tá, pessoal? Você que não conhece o canal dela, vão lá que vocês vão amar. Ela também passa dicas, né? E ela tem bastante coisa legal lá. E, gente, olha isso aqui. Não tô nem acreditando. Pera aí, gente. Deixa eu colocar aqui. É gostoso a gente receber esses lindos. A gente fica parecendo asbestada, né? Olha que legal. Ela tinha mandado uma foto. Não quer que ela mandou falar pra mim na última hora, né? Olha isso, gente. Ela fez isso aqui à mão. Ó. Eu vou colocar assim pra vocês verem o que vocês entenderem. Nossa, gente. Como é gratificante isso aqui. Ó, as letrinhas. Se meu netinho ver isso aqui, mulher, vai querer pegar. Vou ter que colocar no local alto. Ó, Luciana. Cadê o I? Ó. Olha, gente, que legal. Luciana. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui a caixa. Vou colocar aqui. Luciana. Tô atrapalhada, gente. Vamos lá. Olha que mimo lindo. Ó. Luciana. Soares. Ai, que legal, gente. Olha. Que ideia legal. Tá vendo? Como vocês são criativas, hein, meninas? Depois fala que é só eu, né? Que sou criativa. Não. Vocês também são muito criativas. Olha isso. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou arrumar uma bancada. Vou colocar aqui na minha sacada. Aqui na minha lavanderia. Porque aqui, ó. Não chove, né? Mais. Aqui não vai molhar mais. Porque eu falei pra vocês, né? Que eu coloquei uma cobertura aqui. Eu vou tentar arrumar um cantinho bem especial pra colocar, né? E o meu caco tá aqui também. Olha isso, gente. Vocês gostaram, pessoal? Minha amiga? Muito obrigada, tá? Deus te abençoe grandemente por esse mimo recebido aqui, tá? Pelo seu carinho, né? O que você fez aí pelas suas mãos. É muito gostoso isso, tá? Gratidão. Que Deus te abençoe grandemente. Meninas e meninos, vão lá conhecer o canal dela também, tá? Da Bela e Rusa. Vocês vão amar também o cantinho dela, tá bom? Muito, muito obrigada. Agora, eu vou levar vocês para passar aqui as dicas, tá, pessoal? Das plantas pra não queimarem muito aí, né? Com essas temperaturas altas. Eu vou virar a câmera que fica mais fácil pra eu ir mostrando pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Olha que legal, gente. Eu já tô mudando aqui já exatamente por causa da temperatura. Porque o lado de cá, ele pega bastante sol. O lado de lá, pega menos. Então, aquela suculenta que eu vejo que dá pra aguentar aí, com um pouquinho sol, eu tenho que deixar do lado de cá. Já aquela que é com mais sol intenso, eu tô ponhando pro lado de cá, colocando tudo pra cá, né? Eu tô mudando, eu tô refazendo aqui o meu cantinho. Então, vai mudar muita coisa aqui, né? Então, a primeira dica já vai aí. Se você tem um espaço aí que você percebe que o sol é aquele solzão intenso demais, vocês vão ter que fazer essa mudança, né? De mudar as prateleiras, de mudar os vasos de vocês, pra que as suas suculentas não torrem aí no sol, gente. Fora isso, como eu falei aí, a questão do sombrite. Agora, eu vou mostrar lá em cima pra vocês o que que eu faço também, pra muitas das vezes, esconder uma planta que eu sei que não aguenta, que não suporta muito o sol intenso. Não só lá em cima, como lá no quintal de mãe. Vamos lá, vem comigo. Prontinho, pessoal. Já virei a câmera, tá? Ó, vocês lembram que tava diferente, né? Eu já comecei a mudar aqui, tá? Eu coloquei essas minhas... Ai, gente, eu esqueço o nome desse negócio aqui. Coloquei mais pra cá, porque aqui, mais ou menos até o meio dessa parede, porque, ó, tem isso aqui. Eu fiz essa cobertura. Eu posso fechar isso aqui, tá? Quando tá muito sol, né? Mas eu quero que minhas plantas pegam sol, porque a suculenta, quando ela não pega o sol necessário, ela fica toda estiolada, pessoal. E não é legal, né? Então, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas olha, gente, que legal o que eu fiz aqui, ó. Muito legal, né? Ó, pra vocês entenderem. Aqui, pessoal, essas suculentas aqui, vamos supor, essa minha menininha aqui, ó. Olha que suculenta mais linda, gente. Ela é varegata, ela é muito, muito linda. Deixa eu colocar aqui, pra mim pegar o nome pra vocês. Essa daqui, ó, tá, ó. Pra quem quiser aí, tá comprando, adquirindo. Lá na... A minha amiga Devi Suculentas, lá de Olambra, ela vende essas mudinhas por um precinho bem acessível, tá, meninas? Aí, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição o contato dela. Então, eu não vou deixar essa daqui pegando muito sol. Essa aqui também, gente, que eu tô apaixonadíssima por ela. Olha que suculenta mais linda. Ela tá crescendo bastante também. É a Singredi, né? Ó, linda, linda, linda. Também. Aí, eu deixo ela aqui mais nesse cantinho, né? Essa outra aqui também, ó. Olha que linda, gente. Cresceu bastante também, a Romeu com Rubi. Cresceu muito, tá? Então, até aqui, eu percebo que o sol, ele fica aí uma média de duas horinhas, mais ou menos. Aí, aqui fica essas daqui também, ó. Que é onde tá. Essas lindústrias, ó. Vocês percebem? É um pouquinho mais de sol que essa daqui pegou. Ela já andou queimando aqui, ó. Tá vendo? Tem suculenta que não suporta, gente. É esse nome aqui, gente, ó. Colocar assim, que aí fica mais fácil pra vocês verem. Tem suculenta que não suporta o sol muito intenso, tá, pessoal? E essa aqui também, acho que eu perdi a... Ó, ela queimou aqui um pouquinho as pontas. Tá vendo, ó? Ela tava querendo encheu lá porque ela tava num local que tava pegando muita sombra. Então, eu tenho que trazer aos pouquinhos, né, ó. Inclusive, já tá até meia desidratada. Eu já preciso regar novamente. Outra coisa, tá secando muito rápido. Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior. As suculentas, elas estão secando rápido demais, pessoal, tá? Ó, aqui tem uma gila que eu coloquei aqui, que eu até preciso mudar ela de vaso, ó. Tá crescendo bastante, eu tenho que mudar ela, né? Aqui tem mais algumas menininhas também, ó. Também andou queimando, ó. O sol torra mesmo, tá, pessoal? Não adianta. O sol muito intenso vai queimar. Então, como não tem proteção, não adianta que vai queimar. Eu vou até olhar aqui como é que tá, porque essas aqui eu deixei no sol, ó. Até que não queimou. Porque ela tava querendo estiolar. Ó, ela tá muito abertona. Isso é índice de suculenta querendo estiolar, né? Dar estiolamento. É essa daqui, ó. Agavoide Red. Aí eu fui e comecei já a adaptar ela aqui no sol. E hoje eu deixei ela na parte da manhã, né? E quando eu vi que o sol tava muito, muito quente, eu fui e puxei aqui, ó. Né? Essa proteção que eu coloquei aqui. Nossa, não focou, gente. Eu puxei, tá? Ó, essa aqui também, ó. Andou queimando, lembra, ó? Nos outros dias aí de sol intenso, né? Aí aqui, eu coloquei isso aqui, que eu comprei também, ó. Lá da minha amiga Karina, que ela faz esse trabalho lindo, maravilhoso. Aqui foi umas latinhas que eu recebi da minha amiga Cida também. Foi mimos também que eu recebi. Gente, vocês me matam do coração, meninas. Aí, plantei essas linduchas aqui também, ó. Também tão pegando sol, porque essas aqui sim, aguenta pegar sol o suficiente. Então, chega tá quente ainda, gente, a lata. A lata tá meio quente ainda. Que o sol acabou de sair agora há pouco, né? E ainda a lata, sim, continua quente. Ó, aqui eu coloquei isso aqui, ó. Tá vendo? As latinhas que eu preparo aqui, pessoal. Dá com essa pintura aqui, né? De olho grego. Ó. Aí aqui também, deu até olhar aqui se queimou. Não, não queimou, tá vendo? Porque é uma suculenta que suporta mais sol, tá? Aí é vocês observar aí aquela suculenta que suporta mais sol. Aí vai uma... já uma dica pra vocês. Aquelas que eu vejo que não aguenta muito, eu ponho por trás dos vasos. Ó, como essas duas aqui. Ó. Eu coloquei aqui por trás, né? Porque são suculentas da folhinha um pouquinho mais fina. Eu percebo que quando a suculenta, ela tem aquelas folhinhas mais finas, Elas não suporta aí sol intenso sobre elas, não, tá? Aqui tem mais algumas, né? Aqui tem essa minha linducha também, que tá muito linda. Olha, gente. Cada dia que passa, mais tá crescendo. Eu vou ter que tirar ela daqui. Aqui também foi o que eu ganhei da minha amiga Márcia. Ainda bem as amigas aí, cheias de mimos, né? Vou voltar com essas duas pra lá. Mas eu vou levar vocês lá em cima também, pra vocês verem o que eu faço. Como não dá pra mim tá empendurando o sombrite lá, a técnica que eu tô fazendo aqui pra proteger as minhas linduchas lá em cima. Ó, vamos lá. Olha a minha loucura, gente. Eu peguei um pedaço de sombrite, esse sombrite vermelho, foi o que sobrou quando eu comprei. E fiz isso aqui, gente. Eu joguei por cima. E ajuda muito, tá? O ano passado eu fiz isso, ó. Ela fica por aqui por debaixo, né? Agora o sol já baixou, não tá mais aquele sol intenso. Não vai queimar tanto, porque senão, gente, queima, tá? Eu não tenho como empendurar aqui sombrite, por enquanto, né? Então eu fiz isso, ó. E protege, tá, pessoal? Protege muito. Eu até meio que dobrei esse daqui. Então pega a filtração do sol inteira, na parte da manhã. Começa o sol expor aqui, tipo, sete e meia da manhã. Vai até meio dia e pouco, uma hora da tarde, gente. Agora essas aqui eu também vou ver se eu faço ali também, né? Essas já estão acostumadas a pegar o sol. Ó, todas essas aqui. O sol foi super intenso e elas, por enquanto, não tá parecendo um índice de queimado, né? Estão desidratando muito rápido, como eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Porque não tem jeito, gente. Você rega no outro dia, vento e sol quente. A suculenta vai desidratar mesmo, tá? Não tem jeito, ó. Essas aqui até que tá indo bem, porque o sol bate aqui, aí ele vai virando assim, ó. Vai virando, vai virando, né? Aí fica só aqui no beirãozinho. Mas aí, mesmo assim, eu vou tentar cortar um pedaço desse sombrito, porque eu dobrei, ó. Ele tá dobrado, tá vendo, ó? Eu posso deixar só um assim, pegar assim esse outro aqui, ó. E colocar por cima, tá? Eu tô até pensando de colocar também naquelas latinhas minhas que estão lá embaixo na minha lavanderia, né? Pra eu deixar lá a cobertura aberta, né? Pra pegar mais sol. Porque, pessoal, a suculenta, pra ela ficar linda, pra elas ficarem assim, com essas cores, com rosetas assim, compactas, tem que ter sol suficiente, né? Mas também não deixar queimar, né? Então é isso aqui que eu tô fazendo, tá, pessoal? É tipo uma gambiarra mesmo aqui com sombrite. Às vezes você não tem como empendurar o seu sombrite aí. Pega um pedaço de sombrite, coloca naquele espaço que você vê que não tem jeito mesmo, que tá queimando muito. Faça isso aqui, tá? É uma dica bem legal aí pra vocês. Agora, vamos lá na minha mãe, que lá também eu vou mostrar pra vocês o que eu ando fazendo lá. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já estamos aqui no quintal de mãe. Aí, aqui também, pessoal. Aqui eu uso a mesma estratégia que eu falei pra vocês lá em casa, né? Aqui, as suculentas que estão sendo cultivadas aqui no quintal da minha mãe, elas já estão mais adaptadas aqui ao sol. O sol aqui é bem extenso mesmo, tá? Porém, existem algumas espécies de suculentas que não suportam tanta intensidade de sol ali. Tantas horas, aquele sol escaldante de 39, 38 graus. A planta queima mesmo, gente. Já tava vendo aqui na minha mãe que já tem algumas menininhas minhas aqui que já começaram a queimar. Já tá com índice de queimadura. Ó, porque aqui, ó, eu tenho esse sombrite, tá vendo? Ele tá rasgado e ele é só 35%. Mas eu vou trocar, né? Essa semana o rapaz vai trocar pra mim e eu vou colocar um de 50%. Ó, pra vocês terem ideia do que eu tô falando pra vocês, ó. Aqui mesmo, eu já tava reparando nesse vaso aqui. Olha como essas suculentas minhas cresceram. Estão lindas, perfeito, ó. Todas bonitinhas, vocês percebem, ó. Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem. Ó, todas maravilhosamente lindas. Aqui já teve um índice de queimadura, tá vendo, ó. Olha essa, gente. Queimou todinha, ó. Toda queimada, ó. Ó, despetalou, queimou. Agora essa época é uma época que a gente vai perder muita suculenta, tá, pessoal? Se não tiver esse cuidado de vocês colocarem as suas suculentas aí numa proteção, vai acabar perdendo, tá? Não tem jeito. Ó, ela chega tão fechadinha. Porque o sol tá muito intenso, né? Só que essas já estão adaptadas. É uma ou outra que eu percebo que são mais frágil, né? Não aguenta tanto o excesso de sol. Então, aí, o que a gente tem que fazer? Fazer isso, observar, né? Que nem aquela ali, eu já perdi. Vocês viram que o meu olhinho dela tá todo esbagaçado, bichinho. Essas aqui já suportam, ó. Ó, a minha cante, gente. Eu tô tão orgulhosa da minha cante. Olha, tá crescendo. Tá a coisa mais linda. Era um sonho ter essa suculenta, minha amiga Márcia, né? Beijo pra você, minha amiga. Tô com saudade de você. Ela me deu essa bonitinha, essa menininha aqui, ó. Ela chegou aqui, tô com as folhinhas toda machucadinha. Mas graças a Deus, ó, tá aqui bem linda. Ó, tá vendo, ó? Índice de queimadura. Sempre uma ou outra. Vai ter o índice de queimadura, ó. Muxa rápido, seca rápido. O substrato eu molhei, já tá super, super seco, né? Aí, o que que eu faço aqui? Fora isso, eu tenho que reparar. Vocês têm que fazer o quê? Observar a sua planta, aquela que você perceber que tá queimando, começando a queimar as pontinhas, como aqui, ó. Vou dar um exemplo. Ó. Você tá vendo, ó? Já tão tudo murchinha. Mas, enfim. Essa daqui, eu percebo que ela aguenta. Mesmo que queimou essas aqui, ela aguenta. Essas aqui também. É uma ou outra, gente, que eu percebo aqui, que não suporta tanto o excesso de sol, tá? É uma ou outra. Aí, quando eu percebo que aquela suculenta, se tem uma ou outra aqui, que não suporta tanto o excesso de sol, eu coloco assim, ó. Os blocos por debaixo da mesa. Eu venho aqui, ó. E coloco elas assim. Porque aqui, elas vão tá tomando a claridade. O sol vai filtrar aqui por essa mesa. Ou que fosse uma bancada, ia ter bastante claridade. Então, aquela mais sensível, vocês tiram, colocam por debaixo das mesas. Coloquem assim, ó. Por debaixo das bancadas. Vocês veem que aqui na minha mãe, eu não tenho nenhuma por enquanto. Porque eu tô vendo aqui, uma ou outra ali, que queimou. Ó. Isso aqui. É uma ótima ideia também. Isso aqui, eu resgatei no lixo, uma época atrás. E, ó. Aqui tem um vidro. Tá vendo? Todas essas suculentas, elas ficam aqui em cima. Mas, tem algumas que é mais sensível. Aí, eu coloco aqui por debaixo. Tem a proteção do vidro. Que nem essa aqui mesmo. É uma que eu percebo que é super, super sensível. Ó, ela tá até desidratada. Tá enrugadinha. E eu reguei essas plantas minhas aqui. Gente, não tá focando. Ó. Eu reguei essas plantas minhas aqui, gente. Tem dois dias só hoje. Mas, hoje, eu já vou ter que regar elas. Tá super desidratadas. Eu vou ter que regar. Ó. Tá? Então, é vocês irem fazendo isso. Ó, essas aqui também tá muito bem. Então, eu sei que vai ter aquela suculenta, que você vai ver. Olha, gente. Coisa mais linda. Vai ter aquela suculenta, que você vai observar. E você vai ver que elas estão indo muito bem. Ó. Às vezes, queima na pontinha. Continue deixando. Agora, se queimar demais. Ou você escorrer lá. Vocês vê que a suculenta não está suportando o excesso de sol. Gente, tira. Porque, senão, vocês vão perder. Vocês viram lá naquele arranjo meu? Que eu já perdi uma. E, com certeza, eu vou perder outras aí. Eu vou ter que analisar uma por uma. Pra ver aquelas que eu realmente estou aguentando o excesso de sol, o calor, né? Ó. As folhinhas vão ficando muito murchas rapidamente, né? Ó. Mas estão lindas. Essas aqui estão ótimas. Mas, as que eu vejo que não dá, eu vou colocando assim por debaixo. É uma dica bem legal pra vocês. Coloque por debaixo de bancadas, né? Se vocês tem bancadas assim, coloca tudo por debaixo. Porque elas vão pegar claridade suficiente, solzinho. E não vai queimar, né? Que nem aqui. Essas folhagens minhas, elas estavam indo muito bem. Porém, o sol agora está atingindo aqui também. Olha, agora eu cheguei aqui hoje. Olha a minha surpresa, ó. Já estão começando a queimar, ó. Ela está queimando, tá? Ó, essa herba, a herba, está queimando, ó. Ela está linda aqui. Ela está se desenvolvendo muito bem, né? Mas, eu estou percebendo que as pontinhas estão começando a queimar. Porém, vou fazer mais um teste. Vou deixar elas aqui por mais um dia. Porque amanhã eu já sei que vai fazer 38 graus aqui em São Paulo. Tá? Então, eu vou deixar mais um dia pra ver. Se não queimar, vai continuar. Se eu ver que queimou mais um pouquinho, eu vou tirar e vou colocar aqui por debaixo dessas bancadas aqui, ó. É assim que eu faço para poder não deixar minhas plantinhas queimarem tanto, tá? Com essa temperatura altíssima que estamos aqui em São Paulo. E eu acho que no Brasil inteiro, né, pessoal? Está muito, muito quente. A temperatura está quente demais, gente. Então, os cuidados é esse, ó. Tem vários espaços por debaixo que dá para a gente colocar. Tá, meninas? Então, são dicas simples, fáceis. Outra coisa, pessoal, hidratem mais as plantinhas de vocês agora nessa época, né? Que está muito seco aí, muito sol, muito quente. Procure hidratar mais elas. Porque senão vai retrair o crescimento. Vocês não vão ver a sua suculenta se desenvolvendo, tá? Fazendo essas diquinhas, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. De vez em quando, quando vocês puderem também, pelo menos a cada 20 dias, façam a misturinha da água oxigenada, gente. Vai lá, regue todas as suas plantas. Coloque essa misturinha da água oxigenada. Vamos supor, para economizar, o que eu faço? Eu rego as plantas, preparo assim. Eu rego assim, não com muita água abundante. Eu rego normal, né? Depois, mais ou menos, que escorreu a água, eu preparo a água da misturinha da água oxigenada. Para cada um litro, quatro colheres de sopa da água oxigenada volume 10. Aquela água oxigenada antisséptica. Pelo amor de Deus, não é água oxigenada de misturinha de cabelo, tá, gente? É aquela antisséptica. Coloca quatro colheres, mistura e vai lá e rega todas elas. Porque aí economiza mais, tá? Vai dar uma boa oxigenada aí no seu substrato, nos seus vasos. Olha isso, gente. Enchendo de bebê essa olívia. Olha que coisa mais linda. Cheinha de bebê. Pensa numa bichinha que é parideira, viu? E vocês vão ter aí suas plantas aí sobrevivendo aí a essas temperaturas tão altas aí. E em questão de perder uma ou outra, não vai ter jeito. Uma ou outra vai acabar queimando, tá? É assim mesmo, gente. É a gente ficar de olho. Então, espera aí, pessoal, que com essas dicas de hoje, eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Eu sei que tem muita gente que já sabe dessas dicas, mas tem muitas meninas que estão iniciando agora. E tá chegando pessoas novas aqui no meu canal pedindo ajuda. E eu vou ajudar. E se tiver alguma dúvida que vocês queiram que eu te ajude, deixa aqui nos comentários que eu venho te ajudando de novo aqui, tá? Faça um outro vídeo ajudando vocês, né? E agora eu vou fazer aqui os reparos aqui das pergas, né? De algumas pergas que eu tô tendo, ó. Essa aqui já foi pro céu da suculenta. Perdi. Queimou mesmo, ó. Ó. Já era. Né? Não tem jeito. Olha como tá linda essa daqui. Aqui tá com algumas folhinhas secas, é só tirar, né? Mas você vê, todas no mesmo vaso. Estão todas perfeitas. Somente essa que não aguentou. Não suportou o excesso de sol. Vocês veem como é engraçado, né, gente? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.